E deixa eu informar um negócio aqui, manter fogo aceso não é pra quem quer, é pra quem assume postura de liderança, quem é que tá catando graveto? Paulo, é não porque, porque tem alguém que decide catar graveto, mas não deixa o fogo morrer, eu tô pregando para os catadores de graveto aqui essa madrugada, Levítico 6.13 diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagar, quem estudou a ordem Levítica, a ordem sacerdotal, sabe que o sacerdote tem por incumbência manter o fogo aceso, e como é que mantém o fogo aceso, retira a cinza, coloca a lenha e aumenta o fogo, retira a cinza, coloca a lenha e aumenta o fogo, e o que que Paulo tá fazendo? Assumindo a postura de sacerdote, ele tá catando graveto, mas o fogo não, agora escute, quando ele jogou o graveto, tá escrito, e uma víbora fugindo do calor, eu acho lindo isso aqui, a víbora fugindo do calor, fala para alguém, víbora fugindo do calor, ei, eu só fujo, daquilo que eu não gosto, ou daquilo que não me faz bem, pastor Pedro, eu só fujo, do que eu não gosto, ou daquilo que não me faz, porque o fogo que tá dando vida para uns, tá revelando a natureza de outros, eu vou repetir isso aqui, o fogo que tá dando vida para uns, tá revelando a natureza de outros, e como é que a víbora se revela? Atacando, Narciso, víbora se revela quando o fogo pega, e quando o fogo pega, a reação dela é o que? Atacar, por quê? Porque já percebeu que quem gosta de glória, ataca quem glorifica? Atacar, Moratiba, Atacar, Atacar, Atacar .